A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 1ª Reis, capítulo de número 10 e versículo de número 3 que diz assim Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe havia profundo demais que não pudesse explicar Vindo pois a rainha de Sabá, a toda sabedoria de Salomão e a casa que edificara e a comida de sua mesa e o lugar dos seus oficiais e o serviço dos seus criados e o traje deles e seus copeiros e o holocausto que oferecia na casa do Senhor ficou como fora de si E disse ao rei, foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria Eu contudo não cria naquelas palavras até que vim e vi com os meus próprios olhos Eis que não me contaram a metade, sobrepúdias em sabedoria e prosperidade, a fama que ouvi Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Pessoas, aleluia, vão para perto de você, como a rainha de Sabá Foi para perto de Salomão, para ter certeza se a bênção de Deus estava com ele mesmo Para ter certeza se ele era sábio Amandarastuidecantaramalé porque ela não acreditou Aleluia, de tamanha prosperidade Uma prosperidade que abrangia todas as áreas na vida desse homem A sabedoria era grande, aleluia, a prosperidade do seu reino, a bênção de Deus estava sobre ele E ela foi ver de perto Vai ter pessoas, aleluia, que vai ver de perto Que vai querer, aleluia, se aproximar de você Para ter certeza se realmente, aleluia, Deus fez isso na tua vida Se Deus fez coisa grande Se Deus fez coisa firme, como ele e ela ouviu falar Porque Deus manda eu te dizer que o que ele vai fazer na tua vida vai ser grande E vai correr a fama deste acontecimento por muitos lugares Muitas pessoas vão ficar sabendo E vai ter gente que vai querer vir perto de você Aleluia, vai querer chegar perto da tua vida Aleluia, chegar perto de você, da tua intimidade Para ter certeza se realmente é aquilo que estão falando Se realmente as bênçãos de Deus estão sobre a tua casa Se realmente as bênçãos de Deus estão sobre a tua vida Deus está dizendo para você Eu vou começar a mostrar grandiosamente que eu sou contigo Como eu mostrei para a rainha de Sabá que eu era com Salomão A Bíblia diz que ela fica maravilhada Diante de tanta sabedoria Diante de tanta prosperidade De tanta aleluia De tantas coisas boas que Deus vinha dando Aleluia, Salomão Deus me trouxe aqui para te dizer Pessoas vão ficar, aleluia, boca aberta Pessoas vão ficar maravilhadas Diante do que Deus vai fazer na tua vida Vai ter gente que vai olhar para você e vai vir de perto Para ver se é você mesmo Diante da grande bênção que Deus vai te entregar A Bíblia diz que ela falou com a boca dela Ela disse, agora eu vejo Eu vejo que ainda é mais do que me disseram Eu vejo que ainda é mais Do que me contaram Aleluia, fama chegou até mim Dos acontecimentos, das bênçãos, da sabedoria Mas ainda é mais do que chegou até mim O que eu estou vendo aqui é maior Deus está dizendo Eu vou começar a mostrar Grandemente que eu sou contigo Pessoas vão dizer verdadeiramente Deus está com ele Verdadeiramente Deus está com ela Deus está dizendo Eu vou começar a mostrar E pessoas verão de perto Deus está dizendo para você Pessoas vão ver de perto Como a rainha de Sabá Viu a grande sabedoria Viu a grande prosperidade de Salomão E ela disse com os lábios dela Que era mais do que Aleluia Ela ficou sabendo Pessoas vão ver de perto A tua bênção Pessoas vão ver de perto O que Deus vai fazer na tua vida Deus está dizendo É grandioso Rabastuidekantaramanai Não é todo mundo não Mas existem algumas pessoas Que estão aqui nesse vídeo Que Deus vai aproximar De pessoas grandes na terra Rabastuidekantaramanai Quem foi ver Salomão Não foi qualquer uma não Foi a rainha de Sabá E ele disse que ela foi cheia de Aleluia De presentes Ela foi cheia Aleluia De coisas para dar para Salomão De preciosidades A Bíblia diz que ela levou Muitas pedras preciosas para ele Rabastuidekantaramanai Muitos presentes Era uma mulher muito influente Uma mulher muito rica Naquela época Pois é Deus vai colocar pessoas influentes No teu caminho Não é todo mundo Vou repetir Mas vai ter pessoas aqui Ramandarastuidekantaramanai Que Deus vai te aproximar De pessoas grandes Mas é para mostrar A grandeza dele na tua vida Rabastuidekantaramanai É para mostrar para essas pessoas Que existem em Deus Que é maior Ramandarastuidekantaramanai Que pode fazer muito mais Deus está dizendo Quando eu te colocar Diante de rainhas de Sabás Aleluia Que eu vou te colocar Diante de pessoas Aleluia De classe maiores Do que a tua Rabastuidekantaramanai Começa Aleluia Falar do meu nome Começa a me engrandecer Faz como Salomão Mostra a sabedoria Que eu te entreguei Mostra aquilo que eu fiz Na tua vida Porque eu quero impactar A vida de outras pessoas Através da tua vida Foi isso que Deus fez Impactou a vida daquela rainha Através da vida de Salomão Através da sabedoria Através da graça de Deus Que estava sobre A vida dele Amém? Vamos orar em nome de Jesus Vamos agradecer O Senhor Deus Por essa palavra Maravilhoso Deus Soberano e Eterno Pai Que estamos Pai amado Pai santo e Pai querido Para te agradecer Obrigado Deus Por essa palavra O Senhor Nós criamos Meu Pai amado Na tua prosperidade Nós criamos No Deus Pai amado Que abençoa Que prospera Abrangindo todas as áreas Pai na saúde Prospera Meu Pai amado Aleluia Na paz Na calmaria Senhor Na família Meu Deus amado As pessoas que vêm de fora Ramanda Arastuíde Canta Vão ver o Senhor Na nossa vida Vão ver a tua prosperidade Vão ver a tua bênção Pai Eu te agradeço Meu Deus amado Deus santo Deus querido Que como o Senhor testificou Que estava na vida de Salomão O Senhor vai testificar Que está na vida de pessoas Que estão me ouvindo agora Vai guardando Jesus Vai curando Vai libertando Vai restaurando Vai abrindo o porto de emprego Vai fechando a sepultura Pai, Filho e Espírito Santo E desfazendo todo o mal Obrigada Meu Deus Por essa palavra Obrigada pelo teu amor Pelo teu zelo Pelo teu cuidado Pelo teu agir Eu creio Senhor Meu Deus amado Numa grande reviravolta Na vida de pessoas Que estão me ouvindo Que o Senhor vai mudar Pai amado O Senhor vai transformar A vida Pai amado A história Meu Deus E muitos vão olhar Pai amado De longe E vão ver que o Senhor Está na vida dele Na vida dela E muitos vão querer Vim pra perto Pra ter a certeza O Senhor vai mostrar Pai Que está com ele Está com ela Obrigada Senhor Por essa palavra Fica conosco Que eu te peço E te agradeço Em nome de Jesus Amém Deus está dizendo Pra você Pessoas Vão querer chegar Perto de você De tão grande Que será o teu milagre Vão querer estar perto Aleluia Pra provar Da sabedoria de Deus Na tua vida Que Deus te abençoe